Música São medidas que vão desburocratizar, em especial, o processo de transferência de propriedade, evidentemente, obedecendo algumas circunstâncias. São aproximadamente 5 mil processos hoje que estão especificados naquilo que hoje é sancionado. Vai trazer mais agilidade ao setor, vai torná-lo mais leve e está vinculado a essa determinação do atual governo, do nosso governo, de desburocratizar, de deixar o Estado mais leve, de dar liberdade para as pessoas empreenderem. Isso não significa que elas não continuem tendo responsabilidades, isso não significa que o projeto faz com que o governo perca a sua autoridade em relação às empresas, a qualquer momento ele pode interferir, intervir. Enfim, é um bom momento da radiodifusão. Haja visto o próprio sentimento de todos, de muito reconhecimento, por uma medida tão importante e tão desburocratizadora. Ministro, qual que vai ser, dentro desse tema de telecomunicações, a estratégia do governo em relação ao marco das telecomunicações que contou para o governo? Não, lá é diferente, não é? São duas leis diferentes. A nova lei geral de telecomunicações foi aprovada pela Câmara dos Deputados, foi encaminhada ao Senado, a mesa encaminhou para uma comissão terminativa, o projeto de lei foi aprovado nessa comissão e encaminhado para a sanção do presidente. Um grupo de senadores recorreu dizendo que não tinha sido obedecido o rito adequado e pedindo que fosse para o plenário, ao invés de que fosse para a sanção. Então, hoje, o que está sendo questionado em relação a essa lei não é o seu mérito, e sim o rito legislativo. Isso em poucas semanas será resolvido. Primeiro, porque é uma boa lei para o país. Defendo essa lei, não sou autor dela, quando assumi o ministério já existia esse projeto de lei, mas nós estamos tratando única e exclusivamente de telecomunicações na telefonia fixa, onde todos sabem, a cada ano, 3 milhões de usuários deixam a telefonia fixa, cada vez mais tende a ser um setor ultrapassado, até porque a tecnologia chega, as comunicações avançam nas suas diversas modalidades, mas, enquanto não vence a concessão em 2025, ela tem ainda algum valor. Quando se iniciou a privatização no então governo Fernando Henrique, o patrimônio dessa telefonia fixa, transferido para a iniciativa privada, tinha um valor aproximado de 100 bilhões de reais. À medida que o tempo passa, como qualquer tecnologia, em qualquer lugar do mundo, esse patrimônio vem perdendo seu valor, aonde em 2025, no final dessa concessão, será um valor tendendo a zero. Mas hoje ainda tem um valor aproximado, segundo a Anatel e especialista do setor, eu não sou especialista do setor, mas, e até porque isso será evidentemente avaliado com muito critério pelas instituições, a Anatel, a AGU, o PCU, mas deve ter um valor aproximado de 15 bilhões de reais. Além desse valor, que poderá ser comprado esse patrimônio pelas concessionárias, que passariam a ser, a vigia sobre o sistema de autorização e não concessão, terá um valor a ser pago pela mudança do sistema, de concessão para autorização. Isso significará para o Brasil bilhões de reais em investimento em banda larga, que não sairão dos cofres públicos. No mundo de hoje, banda larga, todos vocês sabem, é o ar que o cidadão precisa. É o instrumento que os serviços públicos ou privados precisam. É o instrumento que o empreendedor precisa. A agricultura com banda larga na sua região é uma, sem região é outra. A medicina, um centro de saúde público com banda larga é um, sem banda larga, sem internet é outra. Então, só respondendo a sua pergunta, essa é a lei geral que trata, esses são os fundamentos dessa lei que trata. Sobre a reforma da presidência, o presidente pediu prioridade, pediu aos ministros que vêm do parlamento uma dedicação especial. O senhor acha que o PSP consegue entregar quantos votos a favor da reforma da PN? Eu acho que fazer avaliação em número de votos agora seria muito prematuro. Eu posso dar a minha posição pessoal, como brasileiro e como ministro. Eu acho fundamental, eu acho imprescindível para a recuperação econômica do país a aprovação da reforma da previdência. Fundamental. Os trabalhadores, em especial, precisam saber que não está em questão a aposentadoria deles. O que está em questão é se terão ou não aposentadoria, porque o atual sistema está prestes a quebrar. O senhor vai tomar ajuda à bancada? Vai cabalar votos? Olha, eu não digo cabalar, que é um termo que não é adequado, pelo menos na minha relação com a minha bancada. Eu, naquilo que eu puder, e eu vou me esforçar muito para mostrar aos parlamentares o quanto é importante para o Brasil a aprovação desse projeto. Amanhã, nessa quarta-feira, teremos um dia muito especial. A cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, passam a contar, única e exclusivamente, no seu sistema de televisão, com o sistema digital. Nós vamos ter avanço significativo na qualidade da comunicação, no serviço de comunicação, em qualquer canto, em qualquer lugar da cidade, da região metropolitana de São Paulo. Eu queria aqui cumprimentar todos aqueles que se envolveram nesse projeto. As empresas de telecomunicações, através da EAD, a EAD que é a empresa constituída para levar os equipamentos que permitam essa conversão, em especial à população mais pobre, as empresas de rádio de difusão, porque, a partir de agora, o Brasil, que já conta, na cidade de Rio Verde, em Brasília, e nas cidades de Goiás, no entorno de Brasília, agora poderá contar, na cidade de São Paulo, nas 39 cidades da região metropolitana de São Paulo, com um sistema unicamente digital nas comunicações. Isso é um grande avanço. Ministro, a crise nos correntes é gigantesca. Qual é a saída da crise? A gente vai ter que impulsar, enxergar, demitir. É um tema muito importante. É uma empresa muito querida, muito admirada por todos os brasileiros, mas é uma empresa que o nosso ministério, ao assumir a empresa, e o Guilherme Campos, uma figura inatacável, muito competente, e sua diretoria ao assumir, encontraram um déficit anual de 2 bilhões de reais. Eu sou muito claro. Eu acredito que todo o esforço deve ser feito para evitar a privatização do Correio ou de parte dele. Mas eu já disse, até porque eu sou uma pessoa muito transparente, eu gosto da vida pública, faço por vocação, já tive a oportunidade de ocupar diversos cargos, diversas responsabilidades na minha vida. E em todos esses momentos, em todas essas responsabilidades, eu sempre fui muito transparente. Não há saída. Ou nós vamos cortar gastos, fazer cortes radicais. Convidei na semana passada os sindicalistas mais importantes, aqueles que têm mais responsabilidades, na empresa do Correio, todos eles têm seus compromissos legítimos com os trabalhadores do Correio, mas deixei claro que não há saída. O governo não tem recursos. Não haverá injeção de recursos do governo nos Correios. Isso é uma definição de governo, uma definição que conta com o nosso apoio. Portanto, ou rapidamente, os Correios cortam gastos. Além daqueles que já estão sendo gastos, eu reconheço que aconteceram uma série de cortes na empresa, mas devemos continuar cortando mais. É uma constatação difícil de ser compreendida, às vezes, mas não há saída. Se não, vamos rumar para a privatização. Eu, pessoalmente, eu sou contra a privatização. Eu trabalho como ministro para que não aconteça a privatização. Mas não há caminho. Ou nós vamos recuperar os Correios, cortando gastos, procurando encontrar receitas na prestação de serviços adicionais, ou nós vamos caminhar para a privatização do todo ou de parte dos Correios. Isso não é reflexo de uma ingerência maléfica, política, na instituição, na estatal, que foi, inclusive, pivô do meu salão? Olha, eu quero dizer que isso é reflexo de má gestão. Porque uma empresa que vive de tarifa, ela deveria ter seu ponto de equilíbrio. Em alguns momentos, o Tesouro, o governo federal, retirou mais recursos do que a prudência recomendava, como dividendos para o governo. E a má gestão também aconteceu, senão nós não teríamos a empresa na situação que está hoje. Então, eu concordo com você que é reflexo, sim, de má gestão. Má gestão é corrupção, má gestão é loteamento, má gestão é você não ter capacidade de encontrar receitas adicionais, má gestão é você não fazer os cortes necessários para trazer o equilíbrio entre receita e despesa. O que é isso? O que é isso? Você vai contar quanto e em quanto tempo? Eu diria que a empresa está correndo contra o relógio, porque o governo não tem recursos. O governo não tem recursos para colocar no correio. Qual é a meta? Não, a meta... Eu vou falar como brasileiro e como ministro. A meta é recuperar a empresa. É uma empresa querida, é uma empresa admirada, é uma empresa que tem feitos notáveis na contribuição do desenvolvimento do país, é uma empresa que está em todos os cantos do país e, portanto, merece esse esforço. Mas eu quero dizer de uma maneira muito respeitosa, muito carinhosa, a família dos Correios, seja aqueles aposentados, seja os que trabalham, que têm responsabilidades hoje, nós não temos saída. Ou nós promoveremos o equilíbrio rapidamente, ou nós vamos caminhar para um processo de privatização. Obrigado, pessoal. Obrigado.